Ele te ama, Ele te ama sim Não deixe o inimigo te dizer o contrário O inimigo é um mentiroso Você é amado do Pai Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ele nos ama, Ele nos ama Oh, aleluia! O verbo se fez carne Despiu da sua glória Vestiu a nossa pele Tornou-se um de nós Trocou o paraíso Por ruas no deserto Só pra ficar mais perto Assim a sós comigo Assim a sós comigo Não me chama mais de servo Ele é meu amigo Comigo Assim a sós comigo Não me chama mais de servo Ele é meu amigo Ele é meu amigo E me fez fazer as pazes com o Pai E me fez voltar aos braços Eu sou do Pai É que Jesus me ama E pensou em mim É que Jesus me ama Me ama É que Jesus me ama Me ama É que Jesus me ama E pensou em mim É que Jesus me ama Me ama É que Jesus me ama Me ama Me ama O verbo se fez carne Tornou-se um de nós Tornou-se um de nós Tornou o paraíso Por ruas no deserto Tornou-se um de nós Comigo Assim é só comigo Não me chamam mais de servo Ele é teu amigo E me fez fazer as pazes Oh Pai E me fez fazer as pazes Oh Pai É que Jesus me ama E pensou em mim É que Jesus me ama E pensa em mim É que Jesus me ama Me ama É que Jesus me ama E pensou em mim É que Jesus me ama E pensa em mim É que Jesus me ama Me ama Está tudo pago, tudo consumado Eu sou livre, sou livre Está tudo pago, tudo consumado Eu sou livre, sou livre Te adoramos, Senhor Exaltamos, Senhor Aleluia Somos livres pra te adorar Livre É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama Me ama É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama Você pode declarar? Me ama É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama Me ama Me ama Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não morra Mas tenha vida eterna Ele entregou o seu único filho Por amor a mim Por amor a você Levanta a tua voz Levanta as suas mãos Vamos, declare pro mundo Levanta uma voz Levanta a tua voz nesse lugar Levanta a tua voz 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 Me ama, me ama É que Jesus me ama e pensou em mim É que Jesus me ama e pensa em mim É que Jesus me ama, me ama É que Jesus me ama, me ama